Chegamos para mais um vídeo aqui do nosso canal W.A. Fazendas Agro. Eu, Wesley Marques, apresento mais uma das nossas ofertas. Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus por tudo e por todos. E dou boas-vindas a você que está nos assistindo. E te convido, vamos conhecer uma propriedade de 87 hectares, ou seja, 18 alquiles, aqui no município de Monte Santo do Tocantins, especificamente ali na região de Barrolândia. É uma região das melhores do estado do Tocantins, a 100 quilômetros de Palmas, capital do nosso estado, aproximadamente 22 quilômetros do asfalto, estrada boa durante os 12 meses do ano, com acesso garantido para caminhões de todos os portes. A propriedade é apta para pecuária, de cria e recria, engorda, confinamento. Também dá para fazer uma integração de lavouras de pequeno porte e pecuária. Então, é para lá que nós vamos e vamos conhecer todos os detalhes. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se puder se inscrever aí no nosso canal, ótimo, nos ajuda muito. E se puder deixar o seu like e compartilhar também, melhor ainda, vamos para o vídeo. Então, nós paramos aqui, agora vamos começar a mostrar aqui um pouquinho. Tem aqui um paiol, muita gente conhece isso aí como saleiro, né? Está ali, é um paiol, eu chamo de paiol. Está ali a parte da casa, há uma árvore de pé de manguba, e uma casa simples, janelas reforçadas. Vamos mostrar aqui um pouco, ali tem uma casinha para funcionário. Está aqui o curral dela, é um curral bom, não é um curral ruim, né? Um pouco melhor até mesmo que a casa. A casa é uma casa simples, mas é aquela história, conversando aqui com a herdeira, tudo tem um sentimento por detrás disso aí, ou seja, mas querem vender, entendeu? Desapegaram o suficiente para vender. E é isso aí, a casa está aqui, uma casa que é bem simples, aquela parte lá que é mais nova, né? É isso aí, eu vou mostrar um pouco aqui, olha que solo maravilhoso, entendeu? Está o curral, está ali toda a estrutura, entendeu? E aqui é aquela terra, os pés de mamão, e aquela famosa terra de cultura, pés de limão ali, o meio, mamona, energia elétrica. Então, vamos mostrar aqui a reservinha, né? Então, a reserva, a mata preservada, limpinha por baixo, está a casinha velha aqui, uma casinha que talvez dá para dar uma melhorada, tem uma outra casinha mais no fundo ali, e aqui a parte do... deixa eu chupir aqui. Aqui é um curral, né? Dois curral, um barracão com cobertura, um barracão pequeno. Lá dentro do barracão, tem... antes, tem uma seringa, tem um tronco, e aqui tem um embarcador, né? Temos embarcador, e do outro lado tem um curral. Então, tem um, dois, três currais, uma seringa, embarcador, tronco, e tem uma... uma remanga aqui na porta da casa. Então, estamos aqui, ó, curral, casinha. Temos aqui um... continua esse bosque aqui, esse matinho, né? E agora nós vamos mostrar aqui, ó, esse pasto aqui de braquiara aqui no fundo. Aqui é uma terra bem fecha também. É assim... uma terra indo mais para o lado de cultura, né? Como se diz, é uma terra mais de alta fertilidade. Até porque é um piquete aqui da porta. E o blequearão resistiu... as... as dificuldades do tempo, do pisoteio, né? Vou mostrar uma aguinha que tem aqui no fundo. Essa aguinha não é perene, tá? Mas é uma aguinha que tem aqui no período da chuva. E é muito boa, mas tem nascentes que são perene. E represas que... que sustentam no período da seca. Ali é um pé de... é... rapaz, como é que chama? Tamboril. É. E ali já é a divisa que ele cerca ali. Vamos tentar atravessar aqui. Mas olha que corguinho top, ó. Aguinha. Vamos. Ela tem uma nascente ali. É o ponto que tem uma captação de água ali. Que pega a água e leva para casa. Então tá aí, ó. Olha que lugar bonito, ó. Tá lá o curral, uma casa lá, outra casa aqui. Então é isso aí. Esse morrinho aí é o pezinho do morro. Que é onde é que tem a matinha. Que deve dar uns dois hectares e meio. É isso aí. Acho que já está bem visto. Parte do fundo. Eu posso estar fazendo um mapa. Não trouxe o drone aqui para... Um drone ficou dentro do carro do cliente. E o outro drone estava com o controle descarregado. A bateria do controle descarregado não deu prazo para carregar. É isso aí. Aqui, ó. Tem um midículo lá no meio, né? Que cuia, né? É isso aí. Uma caúba. Terra muito boa aqui. Então, nós temos esse corgo aqui que passa num cantinho da propriedade. Mas que serve muito bem à propriedade. Tá? É uma outra grande vantagem. Eu não vou lá mostrar. Mas tem uma represa ali. Que a água desse corgo drena para dentro da represa e mantê-la cheia. Entendeu? Aqui já... Só mostrar aqui uma cachoeirinha aqui. Mas já não está mais dentro da propriedade. Só mostrar mesmo a vazão de água do corgo. Olha a vazão de água ali. É isso aí. Que coisa linda de se ver, ó. Para quem gosta, meu irmão. Para quem conhece isso aqui. E gosta do cheiro disso daqui. O gado. Para quem gosta de gado. Ele tem um cheiro... Um cheiro muito gostoso. Entendeu? Quem gosta de viver isso aqui a vida toda. Sabe do que eu estou falando. Olha que coisa bonita. Pacada parida. Bezerrada boa. Parece que foi inseminação. Tudo igualzinho. Pacada boa. Entendeu? Ah! Ai, ai, ai. Olha que coisa boa. Isso aí. Vamos. Vamos para o restante do vídeo aí. Vamos conhecer todos os detalhes dessa propriedade. Mostrar um pouco da vegetação dessa propriedade. E, claro, vamos mostrar também o solo. Mas, é... Eu gosto de te apresentar aqui, ó. Para quem conhece, isso aqui é uma mutamba. Mutamba. Ali estão... Estão o ipê amarelo. O angico preto. E aqui é uma pastagem. Que foi muito... Sugigada com... Digamos assim, muito estragada. Com boca, né? Ou seja, com pisoteio. Temos aqui... Temos aqui... Os pés de capim braquearão aqui ainda. É... Olha o tamanzinho do capim. Uma vez que o capim fica muito pequeno e o mato cresce, o mato vai tomando de conta. Pode ver, ó. E tem o capim ainda. Mas, uma vez que o capim nunca consegue passar o mato, a gente começa a ter esses problemas de... Lá do outro lado, o pasto verdinho. O vizinho lá do outro lado. Aquilo aqui. Isso aqui é conhecido na região como terra de cultura. Isso aí, ó. Tipo de solo. Que é uma terra preta. Todo esse baixão aqui, ó. É terra preta ali, ó. Tem taboca. Muito IP amarelo, IP roxo, jatobá. É uma baixada. É uma terra um pouco... Ondulada, né? Não é plana, né? Dá para perceber aí pelo tipo de vegetação. Pelo tipo do relevo. Mas é um relevo todo mecanizável, né? Eu estou mostrando aqui a parte do culturão, de terra preta. Todo esse vão, esse vale aqui. Tem uma grota ali na frente. Do outro lado tem uma outra parte ondulada, igual essa aqui. E essa terra de primeira mesmo, terra preta. Inclusive, sem nenhuma incidência de pedra, coisa nesse sentido. Olha o tipo do solo, ó. A enxadinha não veio dessa vez. Vou mostrar aqui, ó. O coco de uma caúba, ó. Ou seja, é um solo de terra preta. Só que precisa ser feito investimento, reforma, né? De pasto. Aqui é pastagem há muitos anos. Então, é uma pastagem que foi degradando, né? Uma terra... Aqui já é divisa, né? Então, nós estamos aqui... Ali, acabamos de mostrar aquela terra preta, de altíssima qualidade. A gente classifica esse tipo de solo. Solo média, alta, fertilidade. Eu já tenho aqui uma diferença, digamos assim, uma mudança de solo. Ao meu ponto de vista, seria um dos lugares mais fracos da propriedade. Que não é um solo fraco. É um solo de média fertilidade. Eu tenho aqui, ó, árvore de podói, que é a árvore de óleo. Eu tenho o liangelim. Eu tenho o pequi. Eu tenho... Árvores que são árvores altas. Então, é esse tipo de solo aqui, ó. Ó. Pode ver que é um cascalho. Mas nesse cascalho, eu tenho um barro aqui, ó. Ó. Então, é um solo dos... Na propriedade, para a propriedade, essa mancha aqui, ao meu ponto de vista, é uma das manchas mais fracas. Eu estou mostrando para mostrar a realidade o máximo possível, olha. Está ali o cascalho mais... Cascalhinho mais grosso. Aqui vai afinando e vai diminuindo o cascalho. Já vai para mais terra. Então, é um solo agricultável. É um solo levemente ondulado, mas é ondulado. Porém, é todo tratorável, mecanizável, que pode ser feito lavoura ou integração lavoura e pecuária. A altura das árvores. Tem muita cachuma, né? Ou seja, a pastagem está um pouco sofrida, deteriorizada. Mas o solo é bom. Bom, digamos assim, ali uma manchinha de cascalho, aqui já muda completamente. Olha a altura dessas árvores. Então, aqui é uma das manchinhas mais fracas que a gente vê. Aqui, ali já muda totalmente, é outro cenário. Então, está aí, ó. A altura dessas árvores. Olha a quantidade. Já é um barro amarelo. Esse aqui é um barro que tem um teor de argila aí, na casa dos 45, 50. Então, está aí, ó. Está toda limpa, porém, tem muita brotação. E assim, o capim está aqui no meio, tentando se sobressair. Aqui é uma área de andropógo. Aqui eu já tenho uma... Já estou próximo de duas divisas. Aqui não é da propriedade, nem do outro lado ali do carro, ali da estradinha. Também não é da propriedade mais. Aqui eu tenho uma cerca... De cinco fios, de arame liso. Ali eu tenho uma outra cerca também, de cinco fios. E aqui, ali era ondulada. Aqui já é bem planinho. Aqui, se vocês vão aqui de mais mato, seria onde foi feita as leiras, né? Qual a altura dessa árvore de pequi? Isso aqui é uma árvore de pequi. Aqui, inclusive, está no mês de dezembro. Ainda tem pequi aqui, ó. Isso aqui é o pequi tocantinense. Alguns frutos que ainda resistiram. Geralmente, ele cai mais cedo. E aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui é o canto da divisa, né? A área do vizinho gel referenciada. Está aqui o marco do gel. E aqui é a outra divisa. Ou seja, nós estamos em um canto da propriedade. Depois eu vou tentar fazer o mapa aqui para vocês entenderem melhor. Estamos passando bem devagarzinho aqui, ó. Mostrando aqui, ó. Ela está bem judiada de páscoa. Mandou a polvo. Está aí, ó. Está saindo. Aqui é uma outra mancha de cascalho também. Mas é uma pequena mancha. Entendeu? Tem uma mancha aqui, ó. É um cascalho de terra preta. Não é aquele cascalho denso. Está ali na vegetação. Tem bastante vegetação. Você pode ver, ó. Aqui ainda tem bastante cupim. Os cupimzinhos são bem escuros. O cupim é sinônimo do que tem embaixo. Ou seja, o cupim pega, né? O subsolo. Está aí, ó. Vegetação. Vou cortar aqui e vou mostrar do outro. Temos aqui, ó. Vegetação. Mirindiba. Temos ali... Deixa eu ver. Outro tipo de solo ali. Aqui é um cerrado, né? Mas é um cerrado de barro amarelo, né? Vermelhado, com cascalinho. Ou seja, não é aquele cascalho muito denso. O pé de bequim. É... Pau de óleo. Então, assim. Nós estamos na parte de cerrado da propriedade. Mas é um cerrado de terra preta. É... Entendeu? Um cerrado de terra mais escura. Ou seja, com bastante matéria orgânica. Então, se a gente for ver, ó. A altura das árvores. Tudo limpo. Só que está uma pastagem. Um processo, assim... De degradação. Por falta da... Questão das ervas daninhas. Tem crescido. Mas é uma propriedade que, nesse tipo de solo aqui, hoje, a gente vê um pouco de cupinha. Sinônico de um solo um pouco ácido, né? Está precisando um pouco de correção. Mas é um solo que se corrigir, produz muito bem. Tanto a... Tanto no âmbito de pastagem, ó. Bastante papagai. É um local bem preservado. Entendeu? Muita arara. Pomba do bando. Bastante árvore, né? Eu estou aqui com a... Com a das herdeiras. Ou seja, ela... O pai dela sempre gostou muito de ter as árvores. Bastante árvore. Isso é muito interessante nessa propriedade. Uma propriedade. A parte ecológica, né? A parte da fauna, da flora, né? Você leva em conta. E não esquecer da produção. Aqui eu vou mostrar o gado aqui do outro lado. Aqui o gado, ó. Gado bonito. Então, nós estamos aqui na divisa da propriedade. Acabei de mostrar o canto da cerca ali. Ali atrás é um vizinho, né? Vizinho bom. Ou seja, pessoas... Vizinhança tranquila. Não é um local que tem problemas com vizinhança. Coisa nesse sentido. Isso aqui é uma poça d'água. Ali um ano de uma chuva que deu. E aqui a gente vai vendo... É... A cerca. Eu vou mostrar um pouco da vegetação. E... Aqui é o Pequi. Então, aqui é uma divisa. Nós estamos na parte... Teoricamente, cerrado. Mas é um cerrado mais, assim... Do lado de cultura. É um cerrado de terra mais forte. Essas poças não é água que nasce. É que coisa nesse sentido. Porque deu uma chuva mais ou menos uma hora de paz atrás. Vamos cortar aqui para nós mostrar ali na frente. Voltando aqui de novo para explicar melhor. Como eu disse, nós estamos em uma área de cerrado. Meio misto. Indo para... Tipo, uma cultura. Eu sei que é uma terra de média fertilidade. Não é de baixa e nem de altíssima fertilidade. Mas você pode observar o tipo de solo. Nós temos aqui um cascalho fino. Não é aquele cascalho denso. Olha só. Pim. Entendeu? Aqui, ó. Temos uma terra preta. Aqui é cinzenta. Uma terra vermelhada. Com a participação de cascalinho. Não é aquele cascalho gruxo denso. Então, isso aí é uma área plana. É. Como eu mostro aqui. E a gente vai mostrando aqui. Mas na frente eu vou cortar e vou mostrar ali na frente. Vou mostrar do outro lado aqui, ó. É. Tá vendo? Plano. Ela vai aqui plano uns duzentos metros. Desse lado direito aqui da minha que eu estou mostrando. E ela cai, descai um pouquinho lá e já passa a ser um relevo mais ondulado. E pega uma terra preta, tipo essa que eu já acabei de mostrar. Então, dando continuidade aqui, ó. É, pra quem estiver nos assistindo ter uma visão panorâmica. Como que é a propriedade. É, eu estou aqui no momento com uma das herdeiras. Ela relatando pra mim que o pai dela tinha um costume, ou seja, gostava de preservar a parte de árvore. Ou seja, não só pensando, primeiramente pensando no conforto do gado. Mas também pensando na fauna, na flora. Ou seja, pensando no equilíbrio ecológico. É, bastante árvore, bem arborizado. Isso viabiliza a questão, ó. Bastante periquí, papagaio, fuma do bando, larara. Então, local bem, assim, bastante harmonia entre a natureza e uma possível produção. Ou seja, uma área dessa aqui dá pra pensar numa produtividade. Ou seja, é um solo que está um pouco degradado há muitos anos, usando, etc. Pode ser calcareado, melhorado isso aqui. Aqui se pode produzir qualquer tipo de pastagem. Seja ela menos exigente ou mais exigente possível. Entendeu? É uma área que vai tanto qualquer páscoa aqui e também é a integração, lavoura e pepária. Dá pra converter em lavoura essas áreas. Mostra um pouco aqui do gado, tá? Aí o gado, muito bem cuidado, muito gado de raça. E só deixando bem claro, se a gente descer aqui, inclusive a gente vai parar lá e vai mostrar, a mais ou menos uns 100 metros já muda o tipo de solo. Já é uma terra preta, como a gente vai mostrar ali agora. Olha, nós estamos aqui, tá ali o gado, o carro tá lá, mais ou menos uns 100 metros. Esse tipo de solo aqui é uma manchinha, tá vendo? Eu gosto de mostrar esses detalhes, que às vezes a pessoa vem olhar a fazenda. Ah, Wesley, mas você não me mostrou, tá aqui, ó. Tem uma mancha aqui, ó. Ali onde tá aquela vaca ali já não é esse tipo de solo. Uma mancha aqui, ó, dali pra frente também já não é mais esse tipo de solo. É uma mancha aqui de uns 100 metros quadrados, mais ou menos. Aqui, ó, vem vindo aqui, ó. Mas continua terra preta por baixo. Aqui ficou mais denso, mas é normal, é tocantins, às vezes tem uma manchinha. Mas isso, em relação às áreas que a gente mostra e vê, isso aqui não é nada. Então, até porque é bem pouquinho, entendeu? Aqui, ó, tipo de solo. Cerca de divisa de pasto, seis fios. São coisas que estão precisando de alguns reparos, né? E aqui a gente vai descer sentido as terras pretas de cultura, ou seja, as terras mais fértil. Agora a gente já vai descer pra lá e vai mostrar também a realidade. Então, tá ali uns 30 metros ali é o cerrado, parte cascalinha, que já pega a parte terra preta. Aqui ela vai, todo esse baixão é dela. Aqui, todo esse baixão é dela. Vamos descer um pouquinho aqui pra vocês terem uma noção. Então daqui pra cima começa uma transição pro cerrado. E aqui eu pego uma terra preta, já mais uma terra pro lado, uma fertilidade maior. Vou atravessar aqui, ó. Já a terra macia, né? Tem uma leve ondulação aqui e o resto tirando isso aqui tudo do plano. Então é isso aí, ó. O baixão aqui, ó. Vou acabar de chegar aqui pra ter uma noção do que eu estou mostrando. Então, eu estou na parte baixão da terra, na parte baixa. Não molha, não é coisa que alaga. Uma região que, como eu disse ali em cima, que dá todo tipo de capim. É um solo que nunca viu calcar na vida. Aquele gado ali é de vocês? Sim. Ah, é? Ah, vamos lá. Então, só conversando aqui um pouquinho. Mostrar o gado aqui. Eu gosto de frisar muito essa questão. O perfil do gado. O gado é o que realmente a propriedade é. Nós temos uma propriedade que está com a pastagem ruim pelo potencial que ela tem. Mas olha o gado que tem aqui nessa propriedade. Olha o gado. Olha o gado. Olha o gado. Olha, olha. Uma das partes que tem mais brotação aqui Terra boa Tem as suas vantagens Mas o mato também vem bem também Aqui tem uma parte terra preta Eu creio que aqui vai dar mais ou menos Um meio alqueiro, uns dois hectares e pouco Dessa pedra Mais aqui, dessa pedra E com a terra preta Ou seja, é a transição aqui do cerrado com a cultura Aqui já a parte sem pedra A parte de cultura Então é isso aí A divisa é ali embaixo, né? Pronto Aqui todo esse baixão é da propriedade, né? Pronto Então é isso aí, todo esse baixão aqui A divisa é lá na frente Onde é que tem aquele gado lá? Lá já é a divisa A cerquinha lá no fundo, né? Então é isso aí Só para vocês terem uma ideia Do tipo de solo que eu estou mostrando Aqui, ó Isso aqui é um amarelão Uma... Como é que chama, rapaz? Uma garapa Um garapiá Aqui uma tarumã Olha a cor desse solo, ó Aqui, ó A coloração desse solo Entendeu? Isso aqui, ó Para cá só terra preta Todo esse fundão aqui, ó A cor Entendeu? Vem vindo No decorrer do vídeo Tentei trazer o máximo de informações Ou seja, trazendo toda a realidade Dessa propriedade Mas ainda quero salientar Algumas informações Que eu acredito ser de muita valia Para quem está nos assistindo Por exemplo Vamos falar de precipitação pulviométrica Ou seja, regime de chuvas Chuvas com ocorrência do mês de outubro Ao mês de maio Com média de 1.800 a 2.000 milímetros Bem distribuída Possibilitando duas safras anuais Ou uma ótima integração Lavoura e pecuária Altitude na faixa de 320 a 350 metros de altura Documentação escriturada e registrada em cartório Em trâmites finais de processo de inventário Esse é um dos motivos da venda da propriedade Wesley Condições de pagamento 50% no ato do negócio E o restante no final do inventário Ou seis meses de prazo Ou no máximo um ano Dependendo a pessoa que A qual for negociar Valor por alqueirão Pedida 105 mil reais Por alqueire Ou valor total Milhão e oitocentos e noventa mil reais Um abraço a todos vocês Muito obrigado por ter ficado até aqui Até o próximo vídeo